Vejam só o que temos aqui, uma senhora centopeia, bonito, não menina? Aí gente, caninhando na parede, levantando a cabecinha, que tudo, gente. Oi, centopeia, como está o passeio aí? Tanta perna aí, anda tão devagar, menina? Aí ó, gente, super lenta, e ela é compridona, viu? Deve ter uns 10 centímetros essa menina, muito, muito, muito grandona. E gorda. Caminhando, caminhando, caminhando nada, só levanta a cabeça, baixa a cabeça, olha um monte de perninha dela, gente. Ó o foco na centopeia. Ô, foco, colabora. Vamos lá. Vamos ver se agora melhorou. Aí, deu uma melhorada. E tá, né? Olha lá como se mexe, gente. Bonitinha. Vamos colabora aí, foco. Aí, baruta. Então, é isso, gente. Só entopeia, assim, rolando aqui. Beijo, galerinha. Tchau, tchau.